Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, hoje eu trago pra vocês a nossa gameplay do início de Gears Tactics, jogo de estratégia em turnos que se passa no universo de Gears of War. Gostaria de agradecer a equipe de Xbox Brasil por terem me fornecido uma chave de acesso ao jogo, muitíssimo obrigado. E o game tem o seu lançamento para o dia 28 de abril para Xbox One e PC. O jogo conta também com legendas e dublagem em português. Uma coisa interessante é que o jogo se passa cerca de 12 anos antes dos acontecimentos do primeiro Gears of War, ou seja, a gente vai ter bastante história pregressa a esses acontecimentos, o que vai ser bem interessante. E eu quero dizer pra vocês, cara, acho que eu já tinha gravado aqui cerca de uns 15 minutos de jogo, só que eu reparei que a minha placa de captura não estava gravando. Então eu voltei para o menu principal e vou jogar de novo esse período e um pouco mais com vocês aqui também, tá? Então, só pra dizer pra vocês saberem, beleza? Então bora dar novo jogo aqui e bora criar um slot. Iniciante intermediário, né? E vamos que vamos, rapaziada. Eu acabei passando ali pelo período inicial dos tutoriais. Pelo menos eu já vou saber um pouquinho, né? Já é alguma coisa. Mas são coisas que acontecem com quem grava gameplays. Após anos de uma guerra sem fim, a humanidade finalmente havia encontrado paz. Mais ou menos. Até o dia da emergência. Chulocuste, brabo. Amigos tirosianos. Hoje, a coalizão dos governos ordenados. Contra-ataca. Essas malditas pistas. Esses locustes. Não avançarão mais. Eu, presidente Preston, autorizei um ataque planetário completo do nosso arsenal de armas do Matelo da Altona. Sob seu bom lado, a CTO posicionou o barco na importância da cidade principal. Interessante, né? Um jogo de estratégia tático. Ter cutscenes com uma história, assim, bem contada. Isso é bacana. A coalizão é grata pelos seus sacerdotes. Você soube. Esse é o único... Se anima, soldado. Se consegue sobreviver às merdas do Prescott, sobrevive a qualquer coisa. Ele tá torrando o mundo todo pra matar os grupos, sargento. Será que eu vou ver eles de novo? Eu não sei. Ó a bigodeira do maluco. Impondo respeito. Procurando abrigo? Chega aí, vai. Junte-se a nós. É melhor atender, hein? Dias. Ordens especiais, sargento. Vá ao escritório do General Beckett no Centro de Informações pra buscar um documento confidencial. Responda. Não, você errou o guia. Eu só comando a oficina. Você tem suas ordens. Controle desligando. Não tem nem segunda opção, irmão. Ou vai, ou vai. Deixa eu adivinhar. Você também vem junto. Bom, já que existe. Cara, eu assisti esses equipamentos dos Gears muito da hora, cara. Eu fico impressionado, assim, quando em um jogo os caras criam um universo, sabe? Assim, tudo. Desde, sei lá, a arquitetura dos prédios, aos equipamentos. É muito louco isso, cara. Muita criatividade que a galera tem. Acho que vamos ter que seguir a pé. O CC tá logo ali. Nossos velhos amigos aí, ó. Beleza. Soldado à distância. E agora a gente vai começar a parte de gameplay mesmo. Merda. Tropas do Custis na área. Drones. Estão vendo eles. Ó, errou o tiro. Beleza, ó. A gente tem aqui... Deixa eu só fazer a primeira coisa e ver se tá gravando, na verdade. Tá, aqui eu troquei pra uma placa interna agora, gente. Então eu tô... Ela tem um RGB, que eu sei quando ela tá gravando. Agora ela tá gravando certinho. Então vamos lá, ó. Com o QE a gente rotaciona a câmera aqui. Procura cobertura, Dias. Você esqueceu como luta na oficina? Tá, e agora a gente... Tá na parte tática da coisa aqui. Eu vou pegar um cover. Vem pra cá. Beleza. Ó. A gente pode dar um disparo nele direto aqui. Ó, o legal é que entra a cena mais aproximada. Você pode cortar esse tipo de cena no menu. Eu vi no menu que tem como. Tá, tem mais um aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar uma flanqueada nele. Ó, não posso por aqui? Então vamos atirar direto, então. Ó, pegou na pedra, errei o tiro. O grube tá escondido. Temos que flanquear. Entendido. Indo pra posição. Vamos lá, flanqueada aqui. Trocar de posição. É um alvo fácil agora. Agora tá aqui, ó. Só na coluninha, pá. Aí, ó. Oferece informações. Beleza. Com o botão R a gente tem informações de... Qual a nossa possibilidade de acerto. Então eu tô com 100% de acerto aqui. Vamos lá. Vamos confirmar o ataque. Ah, lembrando que eu tô jogando no PC, tá, galera? Devia ter ligado no buraco, grube. Olha, atirou e me acertou, cara. Safado vacilão. Tá, ó. A maioria das habilidades como movimentar se atirar requer ações. Beleza. Algumas habilidades como percorrer uma longa distância podem custar várias ações. Cada unidade tem três ações que você pode dividir entre movimentações, disparos e perícias. Os ataques do martelo não vão esperar a gente. Acaba com os grubes pra gente ir pro C&C. Tá, então, por exemplo, eu posso vir pra cá, ó. Eu vou usar dois. Pela frente não, filho. Passa por trás. Ih, caramba. Ih, rapá. Peguei a área errada. Pera aí. Já vou atirar. Quero nem saber. Vai. Não finalizei ele. Mas a gente pode finalizar ele por aqui, ó. Beleza. Fiquei sem cover ali, cara. Perigoso. Ó, temos mais um na linha de tiro aqui. Vamos fazer o teste aqui, galera. O R, né? Deixa eu ver. Ó, tô com 80%. Vai. Pegou os tirinhos. Boa. Finalizamos. Beleza. Vamos nessa. Você tem nome, soldado? Redburn. Cid Redburn. Me fala uma coisa, Cid Redburn. Você sabe muito bem pra onde tá indo. Então, por que eu tô aqui? Acho que alguém lá em cima gosta de você, sargento. Compreendido. Bom, então a gente tem que ir avançando pra cá. Tem deslocamento. Eu joguei bem pouquinho, tá, galera? Então, realmente, eu não cheguei a pegar bem as manhas de jogo, não. Eu tô bem cru, digamos assim. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos... Vamos pegar um cover aqui. Ah, eu tenho que vir pra cá obrigatoriamente? Então, vamos. Beleza. Ah, tá. E nós temos a patrulha. A habilidade que permite as suas unidades atirarem durante o turno do inimigo. Então, enquanto ele estiver ativo, você deixa uma espécie de pré-configuração aqui, ó. Então, vamos colocar a patrulha. Ó, colocar virado pra cá. Eu tenho que colocar nesse ponto aqui, que é o que eles estão pedindo. Beleza. Enquanto isso, a gente vem pra cá. Parada estratégica. Completamente, entendeu? Então, vamos evitar a movimentação deles. Óbvio, enquanto tá no turno do inimigo, a gente foi atirando. Beleza, deu pra conter, legal. Errou. Lixo. Ó, é pior que eles também têm a possibilidade de fazer a mesma coisa que a gente. Tá, eu tenho que desativar a patrulha deles. Use tiro desabilitante. Novo objetivo. Vamos lá. Ó, nós vamos usar aqui, ó. Vamos lá. Tiro de precisão ali. Então, a gente vai passar pra outro ponto, que a gente desativou a patrulha deles. Então, a gente abriu o caminho. Porque, caso contrário, na hora que a gente fosse passar ali, a gente ia tomar tiro. E agora, a gente pode chamar nele ali. Cadê, ó? Ah, pode atirar diretamente aqui? Show. Beleza. Flanqueamos. Aí, assim como no jogo principal... Calma aí, deixa eu matar esse aqui. No jogo principal, eles podem ficar caídos e a gente executar também, entendeu? Abaixo confirmado. Aí, ó. Vindo pro drone. Exatamente. Então, eu vou aqui, ó. Já vou executar esse. Já que eu tô ativo. Ih, nem vi, cara. Se eu tava ativo. Hum, fui direto. Fui com sede ou pote, Fih. Calma aí. Uma visão dessas deixa qualquer guia inspirado. Tenho uma coisa especial pra aquele drone. Show. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Pera aí. A gente precisa recarregar. Seja importante mesmo. Não é pra gente, sargento. Vamos pro C&C, senão vamos fritar. Hum, esse cara aqui também precisa ser executado. Só que eu vou fazer o seguinte. Antes de executar ele... Deixa eu fazer um movimento pra cá. E vou botar uma cobertura de área aqui. Você vai executar esse aqui. Boa, garoto. Ai, que delícia, cara. Interessante, mano. Assim, é uma perspectiva diferente de se jogar Gears, sabe? É uma coisa... É uma experiência... Pra quem já jogou os outros Gears, eu joguei todos eles. A gente tem a perspectiva em terceira pessoa. E aqui é um campo de visão. Em que, de certa forma, a gente já conhece a atuação dos inimigos, né? Pra quem jogou. Só que você tem que pensar bem os movimentos que você vai fazer. Interessante. E conseguiu chegar. Ai, caramba. Calma, calma. Meu turno. Ô, rapaz. Você tá doido, velho? Que abuso, mano. Pera aí. Será que eu consigo acertar ele daqui? Tá, beleza. Eu ou você, cuzão. Dá pra finalizar isso aqui também. Beleza. Merda, a arma secou. Bora recarregar. Eu tenho que ir aprendendo também os atalhos de uso aqui. Né? Que eu tô usando bastante o mouse, mas... Tenho que aprender os atalhos aqui. Ah, a gente pode... Ah, dá pra subir também, ó. Vou descer, dar uma afastada aqui. Beleza. Será que a gente já pode ir direto pra lá? Deixa eu ver. Tô com um pouco de medo de chegar ali. Ih, não. É, ó. Ai, 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 ai. Não, não, não. Bate não. Bate não. São meus amigos, cara. Mano. Arrisquei, velho. Arrisquei demais, velho. Pera aí, mano. Cara, arrrisquei demais, velho. Será que eu consigo fazer um movimento pra cá? Calma aí. Será que se eu... Será que essa cobertura é o suficiente pra matar? Não sei, hein. Vai, vamos lá. Vou testar. Puts, cara. Pô, pior que eu ainda tenho que recarregar. Olha o vacilo, mano. Será que eu consigo matar esse, pelo menos? Tá, eu consigo matar esse, eu acho. Eu poderia ter... Ah, ah. Recuado também, né, mano? Ah, dá pra recuar ainda. Beleza. Eu vou dar uma recuada aqui. Não vai dar pra recuar tanto. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que o meu tiro... Junto com o tiro desse aqui... Será que a gente consegue? Não sei, cara. Eu ainda não tô no esquema da tática... 100%, tá ligado? Vou matar esse e vou confiar em você, mano. Isso! Meu Deus, ele me deu uma tapa, velho. Finaliza ele. Caraca, o bagulho é difícil, cara. Tá, e você viu qual que foi o lance? Eu fui com muita sede ao pote, foi muito pra frente. Aqui! Tá, vamos lá. Quase que eu morri, velho. Tá, peraí. Já cheguei. E aí? Será que vai vir mais bicho? Ih, rapaz. Grups, se prepare. Vai vir, cara. Meu Deus. Peraí. Ah, não. Chegou. Opa. Tinha que chegar os dois. É isso. Tinha que rolar os dois. Não é só um, não. O que a gente tá procurando? Esse é o arquivo mais confidencial deles. Mas que porra é essa? Tem tempo pra ler isso depois. A gente vai fazer um passeio e tanto. Não. Já falei pro Prescott. Não faço mais essas merdas. E o Hammer? Hammer of Dawn. Hora de ir. Não dá pra se esconder na oficina pra sempre, Dias. Ah, o troço é muito... O troço é muito poderoso, filho. O martelo tá vindo rápido. Vamos voltar pro APC. Tá, vamos lá. Ahn... Beleza. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí vem eles. Wretches. Eu tinha ido até essa parte ali atrás, galera. Vamos ver. Aqui agora é novidade. Cadê? Temos tempo pra isso. Usa uma granada e acaba com eles. Usa uma granada. Com prazer. Vamos ver. F3, granada. Tem que selecionar. Beleza, vai. Boa, garoto. Tá, agora pera aí. Vamos ver aqui. Ahn... Não sei se eu pego o cover aqui ou se eu pego o cover aqui. Porque se eu passar aqui, eu vou passar na linha de tiro, entendeu? Eu vou pra cá. Tá, eu vou pra cá. O que que eu posso fazer aqui? Ahn... Deixa eu ver. Calma aí. Eu tenho isso aqui. Será que isso aí? Ó, tem 79%. Se eu atirar aqui, a gente tira. Mas eu posso também botar um cover aqui, caso ele tente passar pra cá. Tá, eu acho que eu vou fazer isso. Ahn... Eu vou fazer o mesmo aqui, vou cobrir uma área. Eu vou cobrir uma área. Ih, ele me acertou, cara. Caraca, eu entrei na linha de tiro dele, viu? Entrou na minha também, trouxa. Quase morreu. Boa. Entrou na linha. Boa. Beleza. Pera aí que ele pegou uma puta área de cobertura aqui. Deixa eu fazer o seguinte, pera aí. Cara, o bagulho é sinistro, véi. Vou fazer o seguinte. Não consigo vir pra cá. Ah, se eu... Ah, tá. Tá vermelho porque eu acho que eu tô na linha de tiro, né? Não tem muito o que fazer aqui não, véi. Se eu passar aqui, eu vou tomar, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. 90%. Na hora que eu levantar, eu vou tomar. Mas eu acho que eu vou causar mais dano que eu vou tomar. É. Tomei e levei também. Tá valendo, vai. Então finaliza ele aí, vai. Ah, não morreu não? Caraca, mano. Vem pra cá. Vem pra cá não. Faz o seguinte. Se aquele maluco vier pra cá... Vai tomar, beleza. E aqui a gente manda. Show de bola. Tá, vamos executar esse. Delícia. Cara, a parada é assim. Você tem que... Botar a cachorra lá pra funcionar, mano. O mundo acaba de ficar um pouquinho menos feio. Não consigo chegar lá não? Ah, não. Não consigo chegar pela distância. Tá vindo mais? Pera aí. Você vem pra cá, mano. Vamos com calma, gente. Vamos com calma também pra gente não... Vai, finaliza ele ali. Delícia. A gente tem que lembrar de recarregar também. Importante. Eu tô esquecendo o total. Tá, vamos ver. Temos que chegar ali. Vou avançar pra cá. Cheguei. Eita, caraca. Eita, caraca. Ali! Fala contornado. Ótimo, a porra da rota turística. Como é a jogada aqui? Vai pro cofre. Agora! Por que? Perú de vez? Tire! Corre, Berg. Corre que tá dando ruim, véi. Ah, é literalmente um cofre. Ele falou, vai pro cofre. É um cofre mesmo. Belê. Caraca, a parada é assim, tipo... Tem um ritmo... Mais frenético do que eu imaginei que teria. Puta que... Pariu. Uma coisa eu admito pro Prescott. Ele é meticuloso. Bora. Vamos dar um jeito de voltar. É, a situação... Tá meio complicada. Torrado. É bom que o nosso APC não esteja assim também, ou vai ser uma longa jornada até o bunker. Vamos chegar ali. Retorne ao veículo. Beleza. Se prepara pros babacas. Hora do show, pessoal! Achei que ele ia falar, hora do show! Sabe como é que é, né? Pera aí, vamos ver. Tem uma caixa aqui, delícia, hein? Que que é isso? Caixas de equipamento. Caixas de equipamento podem ser encontradas durante missões. Movimente-se até a caixa para coletá-la. Após a missão, abra a caixa para obter aprimoramento. Opa! É, opa! Agora, hein? Essa missão vai te fazer bem, Dias. Cata essa delícia aí, mano. Ah, que seja. Não se faça de bobo. Você estava em total ascensão nos escalões. Do nada decide se sujeitar à oficina. Por quê? Pra ficar bem longe das missões do Prescott. Tá, vamos ver. A gente tem que ir pra lá. Deixa eu dar uma olhada no terreno aqui. Temos uma abertura vinda daqui. Beleza. Vamos. Deixa eu ver onde eu consigo chegar aqui. Vamos lá. Tá bom. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Parece um buraco de emergência. Vai lá pra cima. Os grubes já vão sair. Já estão de volta, é? Acho que o martelo do Prescott não adiantou. Vamos lá. Esses buracos no jogo original a gente taca uma granada. Será que aqui é a mesma coisa? Só que não sei se eu jogo agora. Será que eu já posso tacar a granada aqui, tipo... Não. Ah, calma. Eu tenho que escolher a granada. Não, nem chega, na real. Então vamos fazer o seguinte. Vou deixar um cover aqui. Beleza. Você, mano. Vamos ver pra onde você vai. Não sei se eu boto ele recuado ou se eu taco ele pra cá. Talvez ele aqui seja uma boa, hein. Depende da movimentação do bicho. Vamos botar ele aqui, vai. Bota você aí. Cobre essa área aí, vai. Vamos ver o que vai dar. Se eles saírem dali, a gente vai ter... Aliás, eles vão sair, né? Com certeza. A gente vai ter... Os dois lados protegidos. Gera inimigos a cada turno. Ih, rapaz. Vem, Locusti. Vindo do chão. Vem, Locusti. Isso. Entra na bala. Boa, boa. Entrou na bala. Entrou na bala. Delícia. Aí, ó. Buraco de emergência. Vão continuar saindo se não fechar. Aí sim. Ah, agora sim, ó. Ele tem que estar aberto, o buraco. Beleza. Ô, mano. Ih, cara. Tá, beleza. Tapou o buraco. Agora vamos aqui, ó. Meter bala. 62%? Caraca, o bicho nem arriou, cara. Vai morrer. Morreu. Boa. Tá, vamos fazer o seguinte, irmão. Vem pra cá. Beleza. 59%. Vamos ver, vai. Quebramos ele. Não dá pra gente finalizar ainda. Pouca munição. Deixa eu recarregar, vai. Vamos reload aí. Vai que aparece algum diabrete aí. Ih, ih. Nossa, cara. Achei que era um Riven. Não é. Beleza. Hora de dar um pau nos grubes. Felizmente. Será que a gente consegue matar na bala? Pô, 34%. Pera aí. Você chega mais perto. Isso. Dá pra gente executar também, né? Vai lá, executa logo. Ah, não chega não? Então bala. Bala nele. Morreu. Peguei. Beleza. Vamos fazer o seguinte, pera aí. Aqui ele só vem de frente. Então, irmão. Você chega aqui? Chega. Lá. Vamos colocar um cover aqui de área. Estamos protegidos aqui. Todo mundo, fique esperto. Vamos lá. Caiu que nem um patinho. É, mais ou menos que nem um patinho, né? Ele também usou a malandragem. Tem que recarregar. Não tem jeito. Tem que recarregar. Vamos fazer o seguinte. Proteção aqui. Beleza. Você? O mesmo. Vai. Chega junto. No desenvolvimento. Caiu que nem um patinho. Última bala. Delícia. We're good. Só mais um. Delícia. Tá, agora é o seguinte. A gente pode quebrar. Deixa eu ver se eu consigo quebrar ali a... A proteção. Ah. Hum, cara. Puts, velho. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu consigo passar por esse cantinho aqui, hein? Será? Vamos ver. Vai, vai, vai. Boa, garoto. Isso. Agora a gente quebra ele. Tem que recarregar. Tá pronto. Eu ainda tenho que pegar os atalhos, tá, gente? Eu ainda não peguei. Tô aqui só na... Na manha. Ui, no meio da cara, lixo. Mais uma. Vai. Apareceu. Eles estão vindo. Beleza. Volta aí, esse vagabundo. Bora com isso. Até que enfim, calou a boca. Caraca. Tá, nosso objetivo ali. Nosso objetivo é bem próximo. Agora... Positivo. Acredito eu que... Será que dá pra gente ir lá direto? Não, né? Tem que ir pelos movimentos. Tá, vamos pelos movimentos. Pode vir mais aqui, hein? Não, não vejo. Não, não vejo. Não, não vejo. Aê, finalizamos a missão. Que delícia. Item, beleza. Pegamos ali, ó. Luneta. Tá, vamos ver. Então aquela caixinha lá, é isso mesmo, tá vendo? Pega o item. Dililça, dililça. Olha em volta, Dias. A guerra não acabou. Temos que falar sobre a missão do Prescott. Esse grube, o nome dele é o call. Não quero saber. Agora faço consertos. Só isso. Merda. O bunker. Não tem marcas de explosão. Não foi o martelo, não. Não, não foi. O cara da foto, mano. Puta, né? Isso foi o call. Putz, cara. O cara da foto lá do início. Yours tactics. Interessante, cara. Tá interessante a parada. Ainda mais envolvendo uma história que eu não... Assim, eu não esperava que ia ser tão profunda, saca? Eu sabia que ia ter história, mas eu não sabia que ia ser uma história tão profunda e bem contada. Então, trocou seu comando por esse posto de graxa. Ao menos os comunicadores funcionam? Tomara que não. Tenente Coronel Dias, há quanto tempo? Agora é sargento, presidente. Espero que tenha valido a pena desviar dos seus ataques. Muito bem. Eu fico feliz de ver que seu tempo na oficina não afetou seus talentos. Abra. Vem pra pista, Prescott. Vem trocar tiro. Você tá vendo as únicas fotos conhecidas de um locuste chamado Ocon. O geneticista do inimigo. Um monstro que cria monstros. Corpsers, pro Max. Trabalho dele. Temos que eliminá-lo. Não comando mais operações. Não depois de Kumigatka. Remorso não desfaz o passado, Dias. Quer salvar vidas Oxe? Para de desperdiçar seus talentos táticos e acaba logo com o Kong. Antes que ele crie algo ainda pior. Não posso oferecer muito. Nem pessoal, nem suprimentos. Pô, pode oferecer nada, né? Se esse grupo é tão perigoso quanto diz, preciso de equipamento, soldados, um exército. Você sempre se virou bem. Recrute qualquer guia que achar e dê um jeito no resto. Quanto ao seu incidente em Kartka. Tente fazer melhor dessa vez. Ih, cara. Que esse Prescott é fogo, né, velho? Que reunião calorosa. Se a gente fizer isso, você trabalha pra mim. Não pro Prescott. Sacou? Você que manda. Oficina. Vamos lá. Bora encontrar mais uns gears. Negodeira é brabo, rapaz. Cara. Mandar do ar-condicionado é muito fácil, né, mano? Beleza. Vamos ver aqui, ó. O comboio é a sua base móvel de operações. Use a tela início para abrir caixas de equipamentos e realizar aprimoramentos. Use a tela início para recrutar novas tropas quando estiverem disponíveis. Quartel para personalizar suas unidades. Missões para iniciar novas missões, tá? Início, quartel, missões, tá? Jogar gear stacks. Go. Beleza. Isso aqui é uma parada de pré-compra, se eu não me engano. Que veio nessa versão que me entregaram. Então, deixa eu ver aqui. Calma aí. Recompensa. Reivindicar. Item. Vamos ver. Modificação da Lancer Retro. Quando a sua unidade faz o disparo, ela recebe 5% de chance de receber um de ação. Beleza. Quartel. Vamos ver aqui. A gente tem os equipamentos. Aqui, ó. Gatilho leve. Beleza. Aí tem uma perícia passiva ali, ó. Era isso que estava equipado. Aqui nós temos um também. Ah, que foi o que a gente pegou lá, ó. 5% de chance de atirar no mesmo alvo novamente. Vamos equipar. Pera aí. Tem mais equipamento? Ó, tem aqui o tipo de metal que você quer usar na arma. Por enquanto, eu não vou customizar isso, não. Ah, aqui, ó. O que é isso? Luneta. Luneta de precisão. Bônus de precisão. 45%. Ah, cara. Interessante isso, hein, mano. Interessante, hein. Interessante porque isso aqui... Calma aí. Interessante porque isso aqui... É... Igual assim, eu tinha errado uns tiros. Aí eu não entendi bem porque que ele errou o tiro. Mas é por isso. Você pode ir melhorando. Então a sua precisão, a sua eficiência em combate vai aumentando bastante. Aqui estão as missões. Beleza. E aqui o início. Bom, galera. É o seguinte. Deu pra gente ver a pegada do jogo. Achei bastante interessante. A parte de gameplay é bem... Porque, assim, basicamente existe aquele estilo tático que é aquele estilo tático que não é de turno e o estilo de turno. Eu gosto bastante do estilo de turno porque você consegue pensar mais do que vai fazer. Então dá pra você traçar melhor a estratégia. E gostei muito da história ser contada da forma que ela tá sendo contada. Porque ela é contada tanto nas cutscenes quanto na própria gameplay. Então os acontecimentos são muito fluidos, assim. Achei muito interessante e me surpreendeu muito positivamente. Lembrando que o jogo tem o seu lançamento pro dia 28 do 4 para Xbox One e PC. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí